Olá caros amigos da TV Impacto, Lorena Morena trazendo mais uma pauta para você. Nós estamos aqui com duas visitas no estúdio, que é o Aldo, presidente da Associação dos Ambulantes, e a Núbia, vice-presidente. E eles nos pediram um espaço para falar um pouco sobre a vida deles como ambulantes e sobre a associação, o que agora funciona. E ele veio aqui, pediu espaço e a gente cedeu. Aldo, conta pra gente, como é que é essa vida de vocês, como ambulantes, sobre o que vocês estão lutando. Conte pra gente. Tenho um lugar que agradecer a Deus e dê por essa oportunidade a todos. E eu quero divulgar o nosso trabalho da associação, que é a Vendedores Ambulantes de Santarém, que é uma associação onde nós se juntamos a todos os vendedores ambulantes. Nós estamos chegando a uma faixa de 200 vendedores ambulantes em Santarém, né? E é uma classe muito perseguida pelos nossos órgãos, né? E nós sofremos muito, muitas das vezes, até agressão, né? Muitas das vezes palavras que vêm ofender fisicamente a gente também, né? E que nós somos pai de família. E nós viemos aqui justamente pra isso, pra nós buscar o nosso direito, divulgar aquele nosso direito também, né? Como vendedor ambulante, né? O trabalho de vocês é aqueles mais na rua mesmo, vendendo? Como é que é? É, nós temos vendedores que vendem nas calçadas, nas feiras, temos vendedores que vendem dentro dos barcos, né? Nos portos. Nós temos vendedores que andam também perambulando, assim, não tem local fixo, né? Então nós temos todos vários tipos de vendedores ambulantes, né? E é justamente isso que nós viemos aqui, pra que a sociedade venha reconhecer nós como uma proprietária também. Nós como um ser humano, porque muitas das vezes nós somos... As pessoas olham pra gente e olham pra gente com um olhar de discriminação, muitas das vezes. Até mesmo como já ouvimos chamar de ladrão, pessoas até se agredidas, muitas das vezes. Aconteceu isso em muitos casos, de pessoas ser agredidas, vendedores, né? Por conta dessa organização, né? E essa associação que eles estão colocando agora é pra ficar mais organizado, cobrar o direito de vocês, é isso? Sim, nós estamos justamente tomando posse dessa associação agora. E nós vamos lutar juntamente pra nós se unir com a prefeitura, com a semifra, né? Pra que nós possamos organizar, trabalhar tudo fardado, trabalhar com o crachazinho, com o direito, respaldado, tudo certinho. Pra que não venha mais acontecer esse tipo de coisa, tá certo? Então lutando por um espaço. Lutando por um espaço, né? Pra nós ser reconhecidos como um ser humano, como uma pessoa do bem, né? É isso que nós estamos atrás de buscar, né? Pra associação, né? Na verdade, o trabalho deles é aquele ditado assim, né? Eles não têm como conseguir um ponto pra trabalhar, pagar aluguel. Vocês sabem que hoje em dia tudo é muito burocrático. Então pra ter pessoas assim, melhor do que roubar, eu digo, né? Melhor trabalhar, vender na rua do que roubar, do que fazer alguma coisa. Então eles vieram hoje buscar o espaço, né? Estão falando que abriu agora a associação, quem quiser também se cadastrar, né? Unir a vocês, quem trabalha nesse ramo de vendas, né? Como ambulante, pode procurar você aonde? Pode me encontrar ali em frente à Coman, aonde a gente fica ali naquele período. E também a Dona Núbia, ela se encontra ali na Silvino Pinto, com a Mendonça ali naquela parte da Candilha, ali na subida dos ônibus que vão pras colônias, os planaltos, né? Ela se encontra todos os dias lá, de segunda a sábado lá. Dona Núbia, me conte, quantas vezes vocês já correram no meio do tumulto com as coisas? Como é que é essa vida? Como é que é? Olha, vezes eu nem conto, já perdi quantas vezes o semifra, a prefeitura já não tirou do nosso local de trabalho. Porque a gente já procurou o semifra e eles dizem que a gente não pode trabalhar parado e a gente vai tentar trabalhar ambulante, a gente é taxado como ladrão. Aí a gente fica sem saber o que fazer. A gente, como pai de família, a gente está desempregado, abandonado pelo poder público. O nosso prefeito, ele nem sequer recebe a gente, a gente chega na semifra e eles nem recebem a gente porque é vendedor ambulante, é sempre, eles usaram a palavra, é balela. Foi o que eu ouvi dentro da semifra. Esse pessoal, de novo, esse pessoal, de novo, são pais e mães de famílias que estão na rua, trabalhando, lutando, pelo pão de cada dia da família, entendeu? Não é fácil a gente pegar sol e chuva andando porque a gente não pode conseguir um ponto para trabalhar. Lá na Silvino Pinto, as pessoas lá estão pegando sol e chuva os passageiros porque a prefeitura não pode fazer uma casinha de 5 metros para os passageiros. Mas nós colocamos as nossas sombrinhas, as nossas lonas para amparar os passageiros que vão para o interior. A prefeitura, ela não faz nada pela gente. A gente é taxado por ladrão, realmente, como o companheiro acabou de colocar. Então a nossa situação está muito difícil. Então a gente resolveu lutar pelos nossos direitos. Para nós poder chegar na semifra e dizer, não é balela, a gente agora tem um estatuto, a gente é uma associação, entendeu? A gente tem papel registrado para poder provar. Será que pelo menos agora com um registro a gente vai ser recebido? Será que o nosso prefeito agora vai ver a gente com outros olhos ou ainda vai taxar a gente como vagabundo porque a gente está na rua trabalhando? Porque não temos emprego. Não é fácil a vida do ambulante, não. O nosso prefeito, ele está lá sentado numa cadeira. Eu tenho certeza que ele vai ver essa entrevista. Eu espero que sim. E que ele pense com carinho porque foi nós que colocamos ele lá. E hoje ele joga a gente como cães sem dono na rua. O seu Gilmar, se me desculpe citar seu nome. Mas eu fui super mal recebida pelo senhor. O senhor disse para mim, não fique lá porque a gente vai lhe tirar. Porque aquele lugar lá é para o pessoal do interior. Ou o pessoal do interior está pegando sol e chuva, idoso, caindo lá na Silvino Pinto. Porque não tem como se aparar, não tem onde sentar. Então, se vocês querem fazer alguma coisa realmente pela população, porque nós estamos ocupando espaço que não é nosso. Então, cuidem pelo menos das pessoas que estão lá. Então, é mais ou menos isso, querida, que a gente procura. E quem quiser realmente se associar, vai lá na Silvino Pinto, naquele muro da Ibratel. Eu estarei lá das 8 da manhã até as 2 da tarde. Será bem recebido quem quiser nos procurar. Porque nós estamos só iniciando uma batalha. Se o poder público resolveu bater de frente com a gente, a gente resolveu também lutar pela nossa direita e nos defender. Então, a TV Impacto é um canal aberto e a gente é procurado. E a gente cede o espaço, sim. Então, eles vieram expor o problema deles, como é o meu quadro que eu faço. Lorena Morena, a gente faz para ajudar mesmo quem precisa. E eu acredito que todo trabalho é válido. Não sendo algo de errado, está tudo certo. Então, eu vejo que eles buscam realmente para trabalhar. Então, que seja realmente visto como uma coisa boa, que vocês consigam regularizar isso daí. Que vocês possam ocupar o espaço de vocês também. E a gente agradece a presença. Você quer deixar algum recado também? Eu quero deixar um recado para os vendedores ambulantes que quiserem se cadastrar na associação. procurar a Dona Núbia, lá na Silvino Pinto. E o número do meu celular é 92-92-23-86-72. 92-23-86-72. É só você ligar para a gente. Se precisar, a gente vai na casa de você. Vai lá na casa, conversar com a sua família. Porque o nosso objetivo não é só o vendedor. É a família do vendedor também. Quem quiser ligar para mim, pode usar o 9-1-25-06-57. Pode me procurar ou ligar que eu já posso marcar. Porque às vezes a pessoa quer marcar. Pode marcar o horário que eu espero, com certeza. Então é isso, gente. Eu quero agradecer pelo espaço. Eu quero agradecer pelo espaço. Muito obrigado pelo espaço. E vamos que vamos. Está tudo certo, então. Muito obrigada a você. Precisando, Lorena Morena, é só ligar. 9132-7055 ou mandar um WhatsApp. Precisando, nós estamos por aqui. Muito obrigada. Curta, compartilhe. E até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri